esses dias estão acontecendo umas coisas assim né que estão levando a gente a essa reflexão do quanto a gente é como eu posso dizer que eu não tô encontrando a palavra mas do quanto a gente é nada é nada né não posso dizer que assim não gosto de usar aquela como uma vela vida um sopro não sei o que mas aquela é meu clichê isso né mas acaba que é um pouco disso mesmo assim que a gente vê que a gente tá aqui constrói muitas coisas luta para construir muitas coisas e no final das contas não é em vão porque enquanto a gente tá aqui porque enquanto a gente tá aqui a gente quer viver uma vida boa né usufruir de coisas boas de conforto de realização pessoal então não é em vão mas também serve para mostrar para a gente que a gente também não não pode deixar de estar com a família está com as pessoas que a gente gosta de fazer o que deixa a gente feliz de estar bem com a a gente mesmo emocionalmente é porque no final das contas e olha só eu nem consigo gesticular a boca direito tô com botox da Luísa da Luísa Sonsa se fosse botox mesmo era bom eu vou fazer chamada Alice Alice Aline Ana Beatriz Ana Flávia o que é que é Daniel Emily aqui aqui Jeanine Luana Micaele Sendo falta de Luana Luana Moura Maria Eduarda Margarida Marielle Michelle Priscila, Rafael Finelon Rafael Martins Aqui Raíssa, Rodrigo e Victor Victor, eu sei que você está presente, tá Victor? Hoje eu não vou nem pedir para você falar Devido a sua... Obrigado por me entender Não fale não, meu filho Não precisa não Não precisa não você falar Todos já entendemos aqui a sua situação Ele disse que está que nem um queijo ralado Ai, Victor, eu queria não rir de você Mas você... Não me permita Então vamos lá Recapitulando, tá? O nosso cronograma daqui para o final da nossa disciplina A nossa disciplina acaba dia 4 Tá? Nossa disciplina... Esse módulo, tá? E aí a gente já vai para o penúltimo módulo Que rápido, né? Está passando assim um tempo bem acelerado Não era isso que eu estava dizendo? Gente, hoje é 20 Um dia desse novembro entrou Pelo amor de Deus Então vamos relembrar aí o nosso cronograma Que já foi combinado na semana passada Na semana que vem Hoje eu pedi para o pessoal trazer O perfil do candidato E a vaga que vocês abriram Não foi? Alguns abriram vaga para vendedores Abriram vaga para balconista Por quê? Porque na semana que vem vai ser a nossa prática sobre entrevista A aula que vem é 100% prática O nosso conteúdo acaba hoje A aula que vem é 100% prática E aí eu vou valer aí um ponto extra para a galera Certo? Por quê? Tem um povo que está precisado Tem uma galera bem precisada, tá? De ponto extra Vou deixar aí a prática valendo um ponto extra Certo? Como eu estava explicando na semana passada Vou abrir aqui minha tabela de pontos Vai ser valendo cinco Isso está sabido Vem se tu Nós fizemos aquele primeiro 5W2H lá da Langele de João Lembram? Valeu um ponto O segundo 5W2H foi de vocês Tá? Que foi, eu acho que foi o que foi em grupo Não lembro Foi o do Da estratégia de marketing De vocês Foi individual, não foi? E fizemos o terceiro Tá? Eu tenho até alguns aqui para Para entregar Então nós já temos cinco pontos de trabalho Minha prova só vai valer cinco E aí a gente tem um ponto extra para algumas pessoas Que foi o do currículo Tá? E aí vou fazer mais um ponto extra Vejam, se você não fez o trabalho Eu estou dando possibilidades de média Se você não fez o trabalho Ou não fez pelo menos um deles Ou fez só um Não sei Mas se você não fez nenhum E tem um ponto do currículo Você já tem um ponto Se você vem para a prática Semana que vem Você tem dois pontos A minha prova vale cinco Se você fecha a prova Que vocês sabem Que não é coisa difícil De se acontecer Que minha prova é fácil Se você fecha a prova Aqui tem cinco pontos E você já fecha a média Então nada está perdido Existe a possibilidade de recuperação de nota? Sim Então próxima semana a gente faz a prática Na outra semana é a nossa Prática e revisão Deixa eu ver se tem alguém aqui Para entregar trabalho Michelle Ai, Michelle Pega aqui, Michelle Porque, ah, lembrei Foi um do plano de ação E um da vaga Um do segundo W2H Foi o plano de ação Da estrateira de marketing E o outro foi do processo seletivo Alice não está aqui Duda 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 O seu Pode aí levar para a finalonas Finalonas Michelle Pronto, acho que é isso Depois só o que está aqui É isso Tá bem Com medo do arrancar Com dor Hã? Foi que você estava Alguém estava doente, não era? Minha bola Ah, entendi É, gente O ano pesadinho, né? Eu não sei o que foi mais pesado 2020 ou 2021 Sim Ai, meu Deus Sei como é Então aqui Vamos Para a nossa aula de hoje Tá? Pessoal de casa Menos Vitor aí Que não consegue falar Alice Eu estou aqui Rafael Estão visualizando aí direito? Sim, sim Tudo ok Vamos lá Ótimo O que a gente viu na aula passada? Na aula passada nós falamos sobre entrevista de emprego Né? Falamos aí um pouquinho como se comportar nessas entrevistas Como se preparar para essas entrevistas O que fazer dias antes O que fazer um dia antes O que fazer no dia da entrevista Vimos a grande importância De se conhecer a vaga E principalmente se conhecer a empresa Tá? É uma coisa muito importante Quando você vai para uma entrevista de emprego E também vimos o que não falar na entrevista de emprego Não falar mal da empresa que você trabalhou Tá? Não transformar ali a entrevista de emprego Num questionário Você ficar ali questionando aquele empregador Falamos principalmente Da linguagem corporal Do comportamento corporal Que você precisa ter Durante a entrevista E aí já é uma Já vou dando até aí A dica para a prova E aí Que todo mundo é melhor, né? Saibam falar sobre isso Para a prova, tá? Saibam falar sobre essa preparação Para a entrevista de emprego Saibam falar sobre o que não fazer Numa entrevista Esse assunto da aula de hoje Vai cair na prova também Tá? Vai cair também o assunto na aula de hoje A prova está feita já Então vai cair na prova Esse assunto da aula de hoje vai cair Revise Já vão aí de casa revisando A questão do 5W2H Saibam falar um pouquinho Sobre o método Sabe? De você conseguir falar Daqueles sete pontos O que? Por que? É... Saiba pelo menos O que cada um significa Acho que estou muito legal Viu aí? Quanto estou legal? E hoje Vamos falar sobre Técnicas de questionamento E aí Eu queria saber de vocês Como você reagiria Às seguintes perguntas? Quanto você quer ganhar? Por que deve te contratar? Você acredita que é o melhor Entre os seus concorrentes? Vocês saberiam aí Se posicionar Diante desse tipo de questionamento? Michele Estou bem de frente a mim hoje, né Michele? Você ficou assim hoje Bem na minha cara Assim, né? Michele Por que você acha Que um empregador Deveria te contratar? Quais são as qualidades Que você Se chegasse Um O entrevistador hoje Dizesse assim Vaga para assistente administrativo Michele Você é uma das Das concorrentes aqui Michele Por que eu deveria te contratar? Tem Maria Eduarda Tem Finelinha Tem Bia Pegou ele Que falou Estou querendo ouvir A explicação Do que você Não sabe responder Eu estou querendo mesmo Que você me responda Para começar A refletir sobre isso Ela respirou Calma, calma Michele Isso aí vocês podem É uma dica Que eu dou mesmo É uma questão De autoconhecimento Para você responder Esse tipo de questão Você tem que ter Autoconhecimento Conhecimento da pessoa Que você é Do profissional Que você é Do que você tem A oferecer E aí realmente Pensar na lata Assim É muito complicado Mas são reflexões Que vocês têm Que fazer Antes São reflexões Que você tem Que começar A fazer Agora Então é você Chegar em casa Mesmo E dizer Quais são Minhas qualidades Por que uma empresa Deveria me contratar O que de bom Eu tenho para oferecer Quais são as habilidades Que eu tenho Quais as habilidades Que eu desenvolvi Dentro das Dentro das Experiências Profissionais Que eu já tive O que eu aprendi Nesses lugares Então é você Tomar assim Consciência De fato De quem você é Do que você sabe fazer Do que você tem Para oferecer Para os outros Tá Emily Oi Oi Emily Se um Contratante Chegasse para você Hoje Dizesse assim Emily Você acredita Que é melhor Que seus concorrentes O que você Responderia Bom Eu falaria Que Espera aí Calma Deixa eu pensar Aqui Eu estou calmo Eu nunca sou a primeira Mas você é a segunda Que Michelle Foi a primeira Pronto Pronto Tá Eu falaria Tipo assim Que cada um Tem seu tempo Não diminuiria Alguém Tal Nunca chegaria E dizer assim Não Fulano Ele é muito Assim Sim Eu seria melhor Que ele Não Tipo Sempre Eu falaria O meu melhor As minhas experiências Mas espera aí Você não conheceria eles Não Não conheceria Mas tipo Não falaria Mesmo assim Entendeu Tipo Diminuindo alguém Para me botar melhor Lá em cima É Não é diminuir ninguém Mas é se autopromover Isso É E aí Se Autopromoção Não precisa ser Como eu posso dizer Agressiva Mas de uma certa maneira Não tem como Você vai dizer Por que que você é melhor Você Você acredita que é melhor Que seus concorrentes? Sim Eu acredito que eu sou melhor Que meus concorrentes Sim Pois é E aí você tem que começar E aí o autoconhecimento Entra Novamente Eu sou melhor Que os meus concorrentes Porque Eu sou ágil Porque eu tenho Uma grande capacidade De resolução de problemas Porque eu sou Muito esforçada Se eu não sei De uma coisa Eu vou em busca De Aprevizagem De conhecimento Sim Então eu sou Extremamente dedicada Então são Aí você pode dizer São qualidades Que poucas pessoas têm E eu tenho E eu tenho Essas qualidades Você pode dizer Eu sei que a maioria Das pessoas São Todos são bons Profissionais Mas você sabe Que não adianta Só você saber Fazer o trabalho Você tem que ter Qualidades adicionais E essas qualidades adicionais Eu tenho Eu sei me relacionar Bem em equipe Eu sou uma pessoa Colaborativa Então não é Que eles sejam Profissionais ruins Eles sabem fazer O mesmo trabalho Que eu sei Fazer Mas eu tenho Um plus Aí você tem que Mostrar esse plus Para eles Vitor está aqui Dizendo o que Na entrevista Do sacolão O gerente Perguntou isso Respondi dizendo Que eu era O jovem aprendiz Ideal Que eles procuravam E não diminuir ninguém É super Mato estima Mato confiança É bem por aí Show o que? Promovido Promovido E aí Emily Desliga teu microfone Ah Que fofinho Bebezinho Tá Antes de tudo Vamos entender Que tipo de perguntas Esse entrevistador Vai fazer Para você Tá Ele quer te conhecer Meu povo Ele quer te conhecer Ele quer descobrir O profissional Que você é Então o que vai Definir o tipo De pergunta Que o entrevistador Vai fazer É o que ele Quer descobrir Se ele está ali Para te conhecer Ele quer descobrir Tuas qualidades Tuas habilidades Ele vai fazer Perguntas Que permitam A ele Explorar Isso aí De você Então podem ser Perguntas diretas Tá Quando São perguntas diretas É Por que você saiu Do seu antigo emprego São perguntas Que não dão Muita abertura Para você ir Muito longe Sabe São perguntas Mais diretas Então ele vai usar Esse tipo de pergunta Quando ele quer saber Algo muito específico Qual é a sua Proteção salarial É uma pergunta direta Não tem como você ir Para muito longe Qual é a sua Proteção salarial Ele está querendo Descobrir algo Específico de você E ele vai fazer Uma pergunta direta Tá Então Perguntas diretas Os áreas Quando o entrevistador Quer levantar Pontos específicos Se sua resposta Não for satisfatória Ele pode insistir Às vezes eu Insisto aqui Perguntas abertas O entrevistador Quer que você fale Bastante E isso ajuda A te conhecer melhor Então ele pode fazer Perguntas que abranjam mais Como você se descreve Como profissional Por que você acha Que eu devo te contratar Você não vai olhar Para ele e vai dizer Porque eu sou bom Você vai Falar Você vai se expor Você vai ali Se utilizar Do maior tempo Que você tenha Para se Vender E aí Vamos entender A como reagir As perguntas Mais comuns De um processo Seletivo Tá Por que você quer Trabalhar aqui Na empresa Essa aqui É com Usaça Aqui ele quer entender O que você sabe Sobre a empresa Quer entender Se você sabe Literalmente Para que cargo Você está Se colocando À disposição Se você sabe O que aquele cargo Faz Ele quer saber Se você está Por dentro Do negócio Tá Então Para você Se sair bem Em uma pergunta Como essa Você precisa Pesquisar Sobre a empresa Organizar Os seus motivos Faça Antes Faça antes Por que eu quero Trabalhar nessa empresa Por que que Bruna Queria trabalhar No Sebrak Porque o Sebrak Trabalha com A metodologia Pedagógica Parecida com A metodologia Pedagógica Que eu acredito Mas como é Que eu sei Que a metodologia Pedagógica Do Sebrak É uma metodologia Pedagógica Compatível Com o que eu acredito Com os meus valores Enquanto profissional Porque eu fui pesquisar Então você precisa Ter conhecimento Para você Dar esse tipo De resposta Tá É Pesquise sobre a empresa Antes E organize os motivos Em frases curtas E objetivas Utilize fatos Observação Essa resposta Tem que estar na Ponta da língua Todas tem Tá O que mais Te interessa É no cargo Mais uma vez Ele está querendo entender Se você está por dentro Por que É muito complicado Quando o empregador Contrata alguém Para fazer uma função E aí depois A pessoa chega Eu não fui contratada Para isso E aí a pessoa Se sente mal Se sente desconfortável No emprego Ela não produz E acaba que O empregador Tem um problema Não conseguiu resolver Esse problema Com aquela pessoa Tá Então desperta O interesse Do entrevistador Em você Esse Projetor Então através Dessa resposta Você consegue Despertar o interesse Nele em você Mostra que você Conhece o cargo Mostra que você Sabe Do que a função Se trata É o momento Que você tem Para vender seu peixe Como? É o momento Que você tem De mostrar para ele Que você tem Experiências compatíveis Com aquele cargo Então é o momento De você chegar E dizer assim Eu quero aprimorar Tal função Essa função Eu comecei a desenvolver Uma função Que você sabe Que é assim Fundamental Para ela Essa função Eu comecei a desenvolver Em tal lugar Onde eu trabalhei Lá eu fazia isso E isso Mas eu vejo Que aqui eu tenho A oportunidade De abranger O meu conhecimento Neste ponto Específico E também tenho muito Tenho a contribuir também Porque eu já trabalhei E você vai falando Mostra que conhece A empresa O modo de trabalhar Clientes e etc Você gostaria De fazer alguma pergunta? O entrevistador Muitas vezes Pergunta isso Você gostaria De fazer alguma pergunta? E há muito tempo atrás As pessoas pensavam Que a entrevista Era aquele espaço De só o entrevistador Blá 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 Só do entrevistador Falar 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 Desesperadamente Essa perspectiva mudou Os entrevistadores Não tem mais Essa perspectiva Quem tem ainda Essa perspectiva São os entrevistados Que vão Para 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 a entrevista E dizem assim O que ele perguntava Respondam E pensa que Para nisso aí Não é Não é Mais assim Foi Isso Tem Você pode Tirar Dúvidas Você pode Tirar Dúvidas Quanto A sua Função E dizer assim Mas eu vou Trabalhar Com tal Coisa Mas eu vou Trabalhar Em tal Setor Eu vou Precisar Desenvolver Tais Atividades E ele Vai Desclarecer Você pode Tirar Dúvidas Quanto A necessidade Da empresa Quanto Ao perfil Profissional Pergunte Para você Saber Onde é Que você Está Assim Metendo Cargo horário E aí eu perguntei Eu vim Para cá Então Como é Que é O pagamento É Oral Eu perguntei Não estava Claro Na vaga Eu perguntei Aí ele foi Explicou Funcionou De tal E tal Maneira E foi Dizendo Simples Por que Está Deixando Ou deixou Seu emprego Essa É Complicada Porque Às vezes Algumas Pessoas Se deixam Levar Pelo Pela Raiva Entendeu É Quer xingar O chefe Antigo Quer xingar A empresa Não é Por aí Tá Não Façam Isso Então Assim Diga Que você Está Buscando Novas Oportunidades Se você Foi Demitido Diga O motivo Foi Demitido Por um Erro No entanto Eu Já Desenvolvi Melhor Essa habilidade Tá Se você Pediu Para sair Porque Foi muito Ruim A experiência Não Diga Isso Mita Mita no sentido De dizer Assim Olha Chegou a Minha hora De sair De lá Eu aprendi Muitas Coisas Convivi Com boas Pessoas Foi Foi muito Satisfatório Para mim O tempo Que eu Estava Ali No entanto Percebi Que aquele Espaço Era pequeno Para o que Eu buscava E procurava Chega Um momento Que você Precisa De mais Espaço Você Precisa De uma Nova Perspectiva Que você Precisa De um Novo Lugar Para você Se sentir Vivo Ótico Né Profissionalmente Vivo Profissionalmente Ativo E aí Eu queria Produzir Quero Produzir Coisas Novas E esse Aí você Se vende Mais E esse É o Espaço Que eu Escolhi Para Produzir Este Novo Este É o Espaço Que eu Escolhi Para Acolher O meu Novo Momento Profissional E é Aqui Que eu Quero Contribuir É Aqui Que eu Quero Estar O tempo Que eu Vivi Lá Foi Óbvio Satisfatório Mas agora Eu quero Estar Aqui Então Mostra Interesse Que você Quer De fato Estar Ali Naquele Lugar Agora Eu quero Estar Aqui Aquilo E agora Eu quero Estar Aqui Esse É o Momento De Viver Aqui Tá Quanto Você Quer Ganhar Todo Mundo Fica Né Menina Toda A maioria Dos candidatos Fica Desconcertado Quando Chega Essa Pergunta Qual A sua Proteção Salarial Quanto Você Quer Ganhar Parece Que a Pessoa Deu Um Tiro É Simples Responda Se Nada Nada que Ele Tá Perguntando Ali Ele Tá Ele Ele É A toa Entendeu Ele Quer Saber A sua Proteção Salarial Se Ele Tá Perguntando É porque Ele Tem interesse Em saber Então Responda E Aí Pesquise Tudo Vai Na Pesquisa Tá Pesquisa Antes Quanto É Que Ele Paga Às Vezes Já Tem Né Em Algumas Vagas Já Tá Ali Descrito O Valor De Quanto Você Vai Ganhar Outras Não Pesquise Quanto Ela Paga Pesquise Quanto O Mercado Está Pagando Quando As Concorrentes As Lojas Do Mesmo Segmento Estão Pagando Para o Mesmo Cargo Que Você Está Se Candidatando Faça Uma média Nem Muito Abaixo Nem Muito Acima Tá Porque Quando Você Tem E Aí Eu Falo Por Experiência Própria De Ver Recrutadores Falando Assim Né Recrutadores Não Se Incomportáveis Em Contratar Pessoas Que Jogam A Pretenção Salarial Para Muito Acima Do Que Ele Oferece Eles Se Sentem Inseguros Nem Muito Abaixo Para Não Sem Noção Oxi Né Desesperada Nem Muito Acima Ah Quando Você Joga Muito Para Cima Eles Se Sentem Inseguros Por Que Contrato Maria Eduarda Hoje Sei lá Eu Ofereço 3 mil Maria Eduarda Quer 6 É o Dobro Do que Eu Ofereço Mas Maria Eduarda Fica Aqui Ela Trabalha Comigo Tá Sem Emprego Aceitou Os 3 mil Mas Você Concorda Que Se Você Tá Dizendo Assim Que A Sua Pretenção Salarial É 6 Você Quer Ganhar 6 mil Você Quer Ganhar 6 mil E Se Você Ganhar 3 Se Chegar Uma Oportunidade De 6 Você Vai Pensar 2 Vezes É Isso Então O Empregador Ele Pensa Nisso Se Ela Quer 6 Eu Ofereço 3 A Primeira Oportunidade Que Ela Tiver Ela Vai Me Me Deixar Então É Melhor Não Não Correr Esse Risco Ele Não Precisa Saber Que No Fundo Você Quer 6 Você Sabe Que Você Quer 6 Chega Para Ele 2 E meio 2 E Me A Pretenção Salarial Você Não Sabe Que Ele Aparece 3 Ou Fechou Nos 3 3 Aí Vai Dizer Opa Beleza Quando Aparecer De 6 Você Faz Tchau 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 Senhores Tudo Bem Estou Indo Estou Indo Embora Deixa ele lá Caso Você Venha De Uma Empresa Que Você Já Trabalhou Nesse Segmento Do Mesmo Cargo Use O Seu Salário Como Base Tá E Aí Esteja Aberto A Negociações E Aí A A Gente Vai Para Entrevista Beleza Cheguei lá Na Entrevista E Como Eu Analiso O Meu Desempenho Porque Semana Passada A A Como Responder E Como Eu analiso O Meu Desempenho Como Eu Tenho Um Parâmetro Para Saber Se Eu Fui Aprovado ou não. Quais são os indicadores de aprovação, tá? Você, quando você conseguiu expressar as suas qualificações, competências e experiências, quando você conseguiu deixar isso assim bem claro lá pro entrevistador na hora da entrevista, já é um ponto muito positivo. Quando você demonstrou real interesse no cargo, demonstrou bom humor, positividade, entusiasmo, tudo isso são pontos avaliados que se você conseguiu fazer, você já pontua ali positivamente pro entrevistador você foi coerente durante todo o processo? Você foi pontual? Se apresentou de forma adequada, na maneira da postura, na maneira de se vestir, do falar de se comunicar? Teve um comportamento ético? Não foi desleal com a última empresa falando mal, dizendo coisas ruins? Demonstrou preocupação com as demais pessoas envolvidas no processo seletivo? Então, tudo isso você deve pensar pra saber se você, fazer uma autoanálise ali, pra saber se você foi bem. Indicadores de reprovação. Você pediu revisão dos valores combinados, por exemplo? Alice, né, você viu ali um valorzinho lá da na hora da da vaga e depois você foi negociar e pediu outro? Você possui qualidades acima ou abaixo da necessidade da empresa? Você viu que é muita areia pra aquele caminhãozinho? Ou que também não tem, não se encaixa no seu perfil, não se encaixa com o deles? Você mora muito longe ou tem dificuldade de locomoção? Isso é um ponto muito observado. Exatamente. Você não tratou bem os gerais profissionais, ultrapassou limites éticos, não mostrou que teve realizações apropriadas para o cargo, experiências apropriadas para o cargo, não realizou coisas que eram compatíveis com o cargo. foi mal humorado, mostrou indecisão quanto ao cargo e ao salário, foi contraditório ou mentiu durante o processo, totalmente desinformado sobre a empresa. Então, se você foi aí dentro de um desses pontos, não já foi tão legal para vocês, tá? E aí, no livro de vocês, alguém trouxe uma postila? Me empresta uma postila, por favor? É porque eu não lembro a página. Qual é a página aí, Bia? 139? 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 Tá? Deixa eu voltar aqui também. Vamos lá. Na página 137, tem assim, tem algumas questões aqui que diz assim, todas essas questões são importantes para o entrevista de emprego, portanto, portanto, vale uma reflexão, tá? E aí, vamos ali, vamos aí fazer essa reflexão, tá certo? vou perguntar para vocês, vou perguntar para vocês aqui, vou perguntar para vocês aqui, para todos. Alice. Oi. Oi, menina, Alice, foi rosa, né? Gostei. Alice, quais são as suas três maiores habilidades? Jesus, eu não tenho isso, não. É o quê? Eu não tenho isso, não. Você não tem habilidade? Não, eu sou péssima pra qualquer coisa da minha vida. Como é, Alice, que eu não ouvi direito? Eu sou péssima pra qualquer coisa da minha vida. Não diga isso, que coisa horrível. Isso é dita. Não, mas eu não sei, não, sinceramente. Não gostei, não, dessa sua resposta. Vá pensando ainda, eu vou deixar você por último, viu? Daqui a pouco eu falo de você. Não saia na aula, não, que eu tô de olho. Tá de castigo aqui. Mas vá pensando, vá pensando. Vou tentar. Rafael Martins. Quais são as suas três maiores habilidades, Rafael? Rafael? Rafael Martins, Rafinha? Mais uma. Sumiu. Emily. Oi. Quais são as suas três maiores habilidades? Ser tagarela. Ter uma boa comunicação. Trabalhar em equipe. Boa comunicação, trabalhar em equipe. Saber ter planos, essas coisas assim. Vou construir objetivos, é isso? É. Isso. Bia. Bia. Pontual, organizada e determinada para quê? Focada, tipo isso? Vitor, escreve a sua aí, Vitor. Vou pedir você falar, não. Escreve para mim no chat. Rafael Finelon. Quais são as suas três maiores habilidades? Vou aplicar de jeito rápido e fácil. Fácil. Não. Eu consigo... Como é que a gente pega rápido as coisas? Aprendi rápido. É. Pode ir para lá. Pode. Ainda para... Para aprender, para aprender. Eu gostei. Principalmente coisas que eu tenho vontade. Aí eu aprendo mais rápido. Eu gostei do... Digito muito rápido. Ah, digito. Para me ajudar, né? Então, moço, você tem que me contratar porque eu digito muito rápido. Você não está entendendo. A minha capacidade de digitação. Tu pera e olha qualquer pessoa. Michele. Eu não deixo em um dia. Pontual, organizada, facilidade, trabalho e equipe. Dona Maria Eduarda. Você fala pontual, mas é obrigação suma. Mas pior que pontualidade é obrigação mesmo. Eu pensei, mas foi você que falou. E tem o quê? Tem o quê, menino? Quais são suas habilidades? Quais são suas habilidades? É ágil. É ágil. Você é tipo proativo, então. Tem. Vitor botou aqui. Sou criativo. Tenho uma boa capacidade de comunicação e boa relação interpessoal. Certo? Quando vocês forem falar das habilidades, tentem fugir do clichê. E é o quê que é o clichê? Primeiro, se interem das habilidades que o mercado está procurando hoje. Lembra daquela dinâmica que a gente fez? Que vocês iam além. Não lembro se eu fiz com vocês. Agora vocês me pegaram. Mas eu fiz uma dinâmica que eu trouxe várias habilidades. E pedi para que vocês fossem escolhendo. Não, né? Foi contra a turma. Pedi. Pedi, pedi sim. Pedi. Foi na sala de cima. Pedi. Que aí vocês pegavam três. E aí eu perguntava para o resto da turma. Se de fato vocês consideravam que aquela pessoa tinha aquelas habilidades. E ali eu trouxe. Boa comunicação. Trabalhei em equipe. Trouxe capacidade de resolução de problemas. Autoconfiança. Fui trazendo habilidades diversas. Tinha umas 20 ali. Proativo. Criativo. E aí... É isso. Quando você fala. Sou pontual. Sou organizado. Sou responsável. Isso é o mínimo que você tem que ser. Isso é o mínimo que você tem que fazer. O mercado está querendo mais. O mercado está querendo diferenciar. Então você tem que buscar entender quais são essas habilidades que hoje representam para o mercado esse diferencial. E aí o diferencial de hoje é. É você ser um profissional. Apesar de já estar ficando manjado. Mas é você ser um profissional proativo. É você ser um profissional polivalente. O que é esse profissional polivalente? É um profissional que sabe fazer mais de uma coisa. É você ter alta capacidade adaptativa. Você se adaptar a mudanças de maneira fácil. Mudanças de setor. Mudança de equipe. Mudança de chefia. É você ser criativo. Apesar de ser um negócio... Ai, ser criativa. É. As pessoas hoje não são mais criativas. Elas não trazem resolução de problemas de forma criativa. E você pode usar, juntar os dois. Eu tenho uma alta capacidade de resolução de problemas de forma criativa. É esse pensar fora da caixa. É outra grande habilidade que o mercado procura. Então, tente saber que habilidades são essas e tente fugir do clichê. Tá? E aí, eu quero saber o seguinte de vocês. De vocês. Eu juro que é a última. É a última pergunta que eu tenho para fazer. E aí, eu vou começar por quem? Deixa eu ver o que eu vou perguntar. Rafael nem deu as caras. Rafael Martins? Sumiu. Sumiu. Né? Botou lá e saiu. Eu tenho uma pergunta. Todos vocês hoje estão procurando um emprego? Rafael não. Rafael não. Rafael não, porque ele tem emprego, né? Vocês quem? Vocês quem? Estão procurando um emprego? Estão botando currículos? Falando currículos e tal. Já participaram da entrevista? Bia, já? Michele? Já? Duda não, né? Bia? Quantas entrevistas, mais ou menos, você já participou? Três. Três. Das três, em quantas você ficou? Trabalhou? Em uma você foi contratada? Uma de três. O que você acha que faltou nas outras duas? O que acha que faltou você fazer nas outras duas para você ser empregada? Se você mais desenvolta. Responder ali as perguntas com mais naturalidade. Não ficar demonstrando tanta insegurança, tanto medo, tanto receio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente já sabe como se quer. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos dar a mão para você. Vamos dar a mão para você, né? Vamos dar a mão para você. É, eu espero que vocês vão ter aqui. E já vai deixar a mão para você, mas eu não sei como. Não, não sei. Já vai não falar, Vitor, Vitor perguntou assim agora Criatividade é clichê? Tô lascado, então É meu maior ponto forte Vitor, criatividade teve uma época Que foi clichê Só que aí agora tá voltando A ativa, porque como eu falei pra vocês Os profissionais não são mais criativos Não são mais criativos Eles não conseguem mais resolver problemas De maneira criativa Eles não conseguem ser originais E aí se você acha que criatividade Não é uma coisa a ser falada Você pode usar isso, originalidade Eu sou uma pessoa que tenho Ideias originais Ideias diferentes Fora da perspectiva que as pessoas pensam Então também tem várias maneiras De você dizer que você é uma pessoa criativa Tá? Michelle Também que participou de entrevistas, não foi? Quantas? Você lembra? Um total Quatro Dessas Quantos você ficou? Então Uma de quatro O que você acha que faltou nas outras três? Preparação e autoconhecimento Então Isso aí que eu queria fazer com vocês Levar essa reflexão Beleza Se eu fui chamada pra entrevista É porque meu currículo ele tá Num Não tá tão ruim assim, né? Mas Tá faltando Quando eu chego lá eu não fico E aí o que que tá faltando? Quais são as habilidades que eu Como é que eu preciso me comportar nessa entrevista? Do que eu preciso melhorar? E aí exige treino mesmo Exatamente Exatamente Então é trabalhar no que falta, né? Abrir moral o que tá faltando Pra numa próxima ser assim satisfatório Raíssa Thalia Oi Raíssa, tudo bem? Tudo, boa tarde Boa tarde Boa tarde, Raíssa Dá pra me ouvir? Dá sim Dá pra te ouvir sim É Raíssa, eu não sei se você tá enterada das datas Que eu não me recordo Se você já teve aula comigo presencialmente Ou alguma coisa assim Não, né? Não Nunca tive Você mudou de turma Eu era da quarta da manhã E você trata de turma da tarde Certo Beleza Então é o seguinte Dia 4 Tem prova minha, tá? Eu vou até botar Tem um lápis aí, grafite fácil Que boneco? É porque ele tá compensando Ele tá com dúvida Ele tá com dúvida Eu vou botar uma observação aqui pra você, Raíssa Porque Você não Oi Sei lá Porque, Raíssa Eu vou deixar aqui uma observação pra você Porque você não participou das minhas aulas desde o início Então você não fez os trabalhos Certo? Então o que vai acontecer com você? A sua prova vai valer 10 Tá? É A prova do pessoal que tá valendo 5 A sua vai valer 10 E aí o que acontece? Semana que vem vai ter uma prática Sobre entrevista A aula vai ser prática Vai valer um ponto extra Tá? Semana que vem Então semana que vem Além da prática Vai ter a revisão pra prova É... Como eu faço revisão pra prova geralmente? Eu trago a revisão Do que vocês precisam estudar E vocês vão pra cá estudar Tá? Não é aquela revisão que a gente para aqui muito tempo Pra ficar revisando Não É bem autônoma mesmo Eu dou uma revisão como base ali Pra você estudar Mas todo mundo já sabe que não Deve estudar Deve estudar Só pela revisão Porque é um tiro no pé Então próxima semana Dia 27 É a revisão E dia 4 É a prova E aí é prova 100% presencial Não tem aí Transmissão online Online fechado Então Então prova Envolvendo 10 Olha aqui Bia Obrigada O que? Não Tá Então pessoal É isso Muito obrigada Eu não sei quem é que vai dar aula pra vocês agora Obrigada Bia Eu não sei se é Igor Eu não sei quem é Eu vou olhar aqui Mas muito Eu vou olhar aqui pra vocês Mas muito obrigada Tá? Pela nossa aula Até semana que vem Não faltem Tchau 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 Hum-hum.